Quem disse que eu não era capaz, hoje quer fazer as pazes Tudo que eu quero é paz, um beat do papá tem algumas frases Letra na arte tem de sobra, mãos ao alto não, mãos à obra Eu não corri tanto pra ficar com a sobra, se sobe me assombra enquanto o cachê dobra Mas tem dinheiro, nunca dizer que eu tô feliz com tudo que tá acontecendo Sabendo que o dinheiro é a raiz do mal, que plantar adivinha que é decolhendo teu plano Pro futuro no passado, ou seja, o pensamento tá ultrapassado Querem derrubar e eu já tô ligado, te lembrando que eu vim pra deixar o legado Talvez eu não fale o que você quer ouvir, talvez eu não tenha tanto tempo aqui Todo mundo uma hora tem que partir, isso serve pra mim, pra ti Que o ganho, hoje eu tô pisando nas nuvens, não preciso pisar em ninguém Mas isso quem avisa, ninguém, ninguém Já que é tudo um jogo, rap e vida a cara, quando o jogo vira vem jogar na cara Eu vejo vários vindo pagando de barra, provavelmente se marcar te pare O mesmo que protege, o mesmo que dispara, o mesmo que te fere Diz que o tempo sara, mas o que te fere é tua postura Dizem que é impossível, mano, vai na marra Existe impossível pra quem se prepara, só o coração sente o que a boca não fala Muita gente fala, não vai dar certo, vai ver de perto e vai ter que se calar Não adianta me encarar, quem é que se cara, falando uns assuntos que hoje ninguém fala Tudo posso em quem me fortalece, ou seja, tenho medo de nada Pra quem disse que eu não era capaz, hoje quer fazer as pazes Tudo que eu quero é paz, um beat do papá, tem algumas frases Letra não tem de sobra, mãos ao alto, não mãos à obra Eu não corri tanto pra ficar com a sobra, assim só vem minha sombra enquanto o cachê dobra Lembrando das vezes que fui parado, hoje por ontem passa para tudo E eles perguntam qual foi da parada, minha próxima parada é parar o mundo Falei pra ela, lhe arruma a mala, vê se não esquece daquele conjunto Lembrando que sozinho eu não sou nada, é, por isso que hoje eu penso no conjunto Eles invejam tudo que eu conquistei Fazendo história nesse mundão em crise Essas vivências tu não encontra no Ebay Ao invés do mercado eu quero essas mentes livres Eles invejam tudo que eu conquistei Fazendo história nesse mundão em crise Essas vivências tu não encontra no Ebay Ao invés do mercado eu quero meu irmão livre Eu quero essas mentes livres Quero meu irmão livre Nós somos livres Essa mente livre Quero meu irmão livre Quero meu irmão livre Quero meu irmão livre Quero meu irmão livre Essa mente livre O povo livre �êve